Se eu sei quanto entra e quanto sai, eu tenho algo que para as empresas é o ponto mais importante, que é a previsão de receita, que é a receita previsível. E aí, quando você perguntou qual é o grande ganho do CRM, além de ter esse relacionamento com o cliente, isso tudo são etapas, eu preciso me relacionar com o cliente, eu preciso saber que momento ele compra, mas, principalmente, tem uma previsão de receita em tempo real de tudo o que está acontecendo ali. Eu sei que hoje, quanto eu vou entrar no meu caixa, e daqui um mês, quanto eu vou entrar, e daqui três meses, quanto eu vou entrar.